SEGA 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 Se você quiser o Bruce Cage, você pode usar o Bruce Cage. Defeat os inimigos ou collecte wings para construir o Bruce Cage. Se você quiser usar o Bruce Cage. Se você quiser usar o Bruce Cage. Se você quiser o Bruce Cage. Se você quiser usar o Bruce Cage. Se você quiser usar o Bruce Cage. Se você quiser usar o Bruce Cage. Se você quiser.